Pra que você ter uma digníssima rodada, um emissol ou uma divorciada aí que saiu de um casamento e rodou no carrossel de piroca? Pra que? Todo mundo já empurrou o caim de pipoca lá. Aí você vai e assume essa pessoa. Eu te pergunto pra que que serve, cara? Por que que serve? Qual o valor tem uma fechadura que todas as chaves abrem? Você entendeu? Então eu já fiz essa analogia em outro vídeo. Aí eu te pergunto assim, cara, por que que você tem que estar com uma pessoa que muitas vezes saiu de um divórcio, muitas vezes, ou talvez nunca casou, mas já teve um filho, dois de outro pai? Pra que que você quer se você pode viver isso aqui, ó, uma solitude? Aí uma digníssima veio um dia e falou pra mim, ah, mas por que que a gente tem que aceitar o homem rodado? Essa é a grande diferença. Quando você, quando o homem tem muitas experiências ali, ó, no Fox, significa que ele é uma chave boa. Porque uma chave boa abre qualquer fechadura. Agora uma fechadura que abre qualquer chave, não é uma chave boa. Então essa é a analogia mais perfeita pra mostrar por que que você não pode ter uma digníssima rodada. Principalmente o Emissol ou uma divorciada aí que separou e passou. Todo mundo, né, empurraram o carrinho de pipoca lá, ó. Aí você vai e assume essa pessoa. Qual o sentido faz isso? Se você pode ser feliz e viver a solitude, cara, e ter acesso a quem você quiser. Não tô falando pra você sair por aí pegando todo mundo, não, mas você pode ter acesso. É só você querer. Tchau, tchau, tchau.